Meu nome é Gabriela, eu sou de Brasília, onde eu trabalho, sou servidora pública federal e vim fazer o curso da Paula porque eu já acompanho os vídeos dela no YouTube e gosto muito da abordagem que a Paula tem com relação à sexualidade. Ela aborda a sexualidade de uma forma muito natural e promovendo sempre o autoconhecimento. E o curso foi fantástico, principalmente pelo empoderamento que a pessoa adquire de ser o protagonista da sua sexualidade. Essa para mim foi a melhor parte, da pessoa ser o responsável pelo seu próprio prazer, pelo seu próprio conhecimento. Foi fantástico, agradeço muito, foi uma honra conhecer a Paula pessoalmente e compartilhar o conhecimento que ela adquiriu ao longo de uma vida, de vivências e experiências. Realmente valeu muito a pena. Gratidão. 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 Gratidão.